Olá amigos, excelente início de semana e boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Medicamentos descartados num terreno onde crianças brincam. Uma delas engole quatro comprimidos e morre. O menino pensou que fosse bala. Na tentativa de se defender das agressões, mulher mata o ex-companheiro com uma facada no peito. Acidente com ônibus do Transcall e uma carreta deixa 40 passageiros feridos. Ambulâncias e até um coletivo socorreram as vítimas na BR-101 na Serra. Em emprego, a semana começa com vagas para enfermeiro, estoquista, mecânico de manutenção e tem muito mais. Perda de postos de trabalho faz o Capsaba rever a maneira de apresentar ao mercado. Nós ouvimos as dicas de uma especialista em contratação. A revolta por ter o carro roubado. Vendedor volta para casa, pega a moto, liga para a polícia e persegue os bandidos. Os criminosos usariam o carro para comprar drogas. Criança fica na linha de fogo durante tiroteio na Serra. O menino foi parar debaixo de um carro para se proteger. Anticoncepcional, seca o leite da mulher que a amamenta? A resposta já já no quadro Saúde da Mulher. Ele confessou, tirou a roupa e invadiu uma casa para abusar de uma menina de 9 anos. A mãe acordou e flagrou a cena, o homem foi preso. Um susto pode ter tirado a vida de um eletricista. A casa dele foi assaltada. O morador teria ficado chocado com a presença do ladrão. A super lua na visão dos capixabas. Nas redes sociais, as imagens do eclipse total. Você recebe um super poder. Sabe para quê? E pronto, falei. Você gostaria de mudar alguma coisa no jeito do seu companheiro ou da sua companheira? É para fazer a lista? Mudar nela? Lele quem? O seu companheiro. Nada, está ótimo assim. Mudaria, mudaria sim. O que é isso? A gente poderia diminuir um pouquinho desse temperamento dela. Tribuna Notícias 1ª edição, nós voltamos. Bem rapidinho, porque hoje é segunda-feira. Até já, pessoal. A gente começa com mais essa tragédia. Menino de 2 anos toma remédio encontrado em lixão, passa mal e morre. Fernando tomou 4 comprimidos da cartela achando que eram balas. A família buscou ajuda e o centro de atendimento a intoxicados disse que era preciso esperar para ver a reação da criança. Quando o efeito do remédio começou, foi tarde demais. Neste terreno particular que fica em Balneário Carapêbus, na Serra, cartelas contendo comprimidos. Descarte inadequado com quantidade suficiente para despertar a curiosidade de uma das cinco crianças que brincavam por aqui. Foi no domingo à tarde. E foi a menor delas, o pequeno Fernando, de 2 anos e 7 meses, que engoliu os comprimidos. Quatro de uma vez. Achou que era bala. Como conta o Davi, de 8 anos, o mais velho da turma. Ele tinha uma caixinha cheia e ele tomou quatro. Quando eu vi ele, eu estava tomando o último. E o que você fez nessa hora? Eu peguei da mão dele e quando eu entrou ele pegou de novo. Pois que Davi avisou a família, eles entraram em contato com o SAMU para saber o que fazer, já que a criança tinha ingerido quatro comprimidos de um medicamento que até então eles não sabiam o que era. O SAMU disse que eles precisavam procurar o centro de tratamento de intoxicação, o Toxen, que era especializado e saberia informar o que fazer. Quando a família ligou para o Toxen, recebeu uma resposta, que o ideal seria esperar a reação do medicamento. Uma espera que levou a criança à morte. O Davi é filho da Gleicione. Ela é vizinha da mãe do Fernando. Acompanhou todo o drama. A resposta do Toxen, a espera e a tentativa de socorro da criança. Quem estava presente disse que ele ficou, por enquanto, ele estava brincando, estava comendo e quando a medicação fez efeito, ele ficou molinho, começou a suar frio, as mãos suaves, esquentavam ao mesmo tempo e aí foi que começaram a correr com ele para o hospital. Ainda saiu dentro do carro tomando água, ela tentando dar água para ele e mantendo ele acordado, só que aí não deu tempo mais. Ele chegou lá, ainda tomando água, nós fomos mantendo ele vivo dentro do carro, né? Aí depois lá para dentro colocaram no oxigênio e aí não teve mais jeito. Um terreno vazio que aos poucos vai se transformando em um lixão. E por isso, não foi a primeira vez que medicamentos foram dispensados aqui. Remédios de todos os tipos, de pressão, calmante e até do coração. Seu Bruno também já encontrou remédios aqui. Eu vi aquele monte de cartela no chão, aí eu peguei algumas, um pouquinho daqui que tinha e arranquei da cartelinha e joguei fora, joguei dentro do vaso lá. Olha, eu achei muitos, de anticoncepcional para cima. É amiodio, pressão alta, coração, disfunção renal, tinha muita coisa, porque eu pesquisei na internet, eu fui colocando os nomes e aí eu fui buscando, diz 25mg, 0,75mg, 2mg e meio e só remédio forte. A perícia veio ao local ontem mesmo e recolheu os medicamentos, mas hoje ainda encontramos essa cartela. O medicamento é um vasodilatador cerebral e ainda está dentro do prazo de validade. Na cartela, poucos foram tomados. Consequência de pessoas que sabem, podem fazer o medicamento, descartar no local certo e não fazem esse serviço, jogam remédio de qualquer maneira aí. É uma responsabilidade da pessoa jogar o remédio, assim, onde é que tem santo de criança. É, agora o lixão fica onde, Ingrid? Carapebus, né? Carapebus, né? Na serra. Quem tem que analisar isso aí, eu acho que é a Prefeitura, lixão, não é? Quem é que está jogando, multar quem está jogando, descartando coisas que não pode? Ou ver de quem é a área, né? Para cercar, mas a gente vai ter essa nota aí. Daqui a pouco eu vou te dizer o que a Prefeitura disse. Queremos saber. Bom, a coordenação do Centro de Intoxicação, o TOC100, disse que acompanhou todo o caso desde o início. No primeiro contato, às quatro da tarde, a criança não tinha nenhum sintoma. Então, a orientação foi observar se ele toma chumbinho, você vai esperar o remédio fazer efeito para depois você tomar providência. No segundo contato, como o Fernando estava suando e com sonolência, o TOC100 disse para levar ao serviço de saúde mais próximo e acompanhou o atendimento ao menino. A Secretaria de Saúde lamenta a morte de Fernando. Simples assim. Pois é, estranho isso, né? Normalmente, quando uma criança ingere um medicamento... Faz uma lavagem, né? Você tem que tomar uma providência imediata, né? Eu acho que se tomar água... Não esperar os primeiros sintomas. Pior a água, diluir o que é verde. Porque você já tem certeza que o menino, sei lá, tomou uma água sanitária ou tomou medicação, né? Faz uma lavagem, perfeito. Bom, e a Prefeitura da Serra explicou que o descarte de medicamentos deve ser feito em unidades de saúde que oferecem esse serviço. Isso. Ainda hoje, uma equipe vai ao local para notificar o dono do terreno para que ele cerque a área. Demorou, né? Mais um relacionamento marcado por brigas, ameaças, idas e vindas. O ciúme era sempre o foco das agressões. Depois de ser espancada pelo ex-marido, levando pauladas e chineladas, a mulher deu uma facada no peito do homem, que era o pai da filha dela. Ele morreu antes de chegar no hospital. A jovem ficou com o corpo todo machucado. Ela levou uma pancada na cabeça, teve o braço arranhado e o joelho com dois cortes. O agressor foi o ex-companheiro e pai da filha dela, Darlan Ribeiro da Silva, de 20 anos. Ela tentou fazer ele parar e, como não conseguiu, pegou uma faca de cozinha para se defender. Darlan continuou a bater na jovem, então ela deu uma facada no peito dele. A briga começou porque o rapaz estava com ciúmes. Eu estava deitado lá no cama da minha mãe, falando no telefone. Ele queria saber se eu estava falando com o homem ou com a mulher, porque ele era muito ciumento. Ele, com quem eu estava falando, vai falar não? Aí eu peguei e falei assim, não, porque eu não estou mais com você, então não deu satisfação da minha vida, não. Nisso eu saí andando, deixei ele falando sozinho e ele veio atrás de mim e me bateu. Eles tiveram um relacionamento de dois anos e meio, mas há seis meses não estavam mais juntos. Como a casa de Darlan fica ao lado da residência da mãe da jovem em Vila Velha, eles acabavam se vendo com frequência. Não é de hoje que os dois brigam e as agressões acontecem. Ele batia nela e ela revidava. O relacionamento sempre foi conturbado. Darlan, inclusive, já chegou a ser preso por ter batido na ex-companheira. Na briga deste domingo, ele acabou com uma facada no peito. Os amigos ainda levaram Darlan para o hospital Antônio Bezerra de Farias, mas o ferimento era grave e ele acabou morrendo. Na delegacia, ela contou tudo o que aconteceu. Uma testemunha viu a cena e confirmou a história. A delegada disse que vai considerar o caso como legítima defesa. Agora, a jovem não vai mais sofrer com as agressões. Porém, a filha dos dois ficou sem um pai. Eu estou arrependido, sim, porque ele é o pai da minha filha, querendo ou não, né? Mas eu não fiz isso na intenção de matar ele, claro que não. Reparou quantos crimes passionais foram registrados nos últimos dias? É preciso muito bem saber com quem dividimos o amor, a vida e o momento de dar um basta na relação de posse. Que todos esses casos sirvam de alerta para você e para a justiça. A mulher assinou um termo circunstanciado e foi liberada. 40 feridos num grave acidente hoje cedo na serra. Várias ambulâncias foram chamadas para socorrer as vítimas. Um ônibus também foi utilizado. A batida aconteceu na BR-101 entre um coletivo do Transcall lotado de passageiros e uma carreta carregada com álcool. O impacto foi tão forte que rompeu o tanque de combustível da carreta. Havia risco de explosão e os bombeiros foram chamados. A rodovia ficou interditada. Os passageiros feridos foram socorridos em várias ambulâncias. Mas era tanta gente machucada que foi preciso um ônibus para levar todos ao hospital. Seu Célio seguia para o trabalho quando aconteceu a batida. Pega esse ônibus todo dia em se orar. Como é que fica o coração agora? Temos que pegar esse ônibus para ir trabalhar e não saber o que acontece no caminho. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas. Uma delas em estado grave. Dentro do coletivo havia muito sangue espalhado. Na parte de trás do ônibus, o estrago provocado pela colisão. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã, na BR-101, em Laranjeiras Velha, na Serra. O coletivo saiu do município da Serra e seguia em direção ao bairro Jardim Camburi, em Vitória. De acordo com testemunhas, o ônibus estava parado no ponto, quando foi atingido pela carreta. O motorista da carreta, identificado como Giovanni Almeida de Souza, de 25 anos, recebeu os primeiros socorros ainda na rodovia. Ele foi orientado pelos bombeiros a seguir para o hospital e foi socorrido por uma ambulância. A carreta transportava cerca de 40 mil litros de álcool. Saiu de Linhares, no norte do Espírito Santo, e seguia para Vitória. Com o impacto, parte do tanque se rompeu e o combustível começou a vazar na pista. Os bombeiros foram chamados para evitar qualquer risco de explosão. No início, como não estava contido o material vazando, não estava aterrado o caminhão, poderia ter alguma centelha e vir a explosão, porque é o álcool etílico que evapora muito e os gases emanados dele são inflamáveis. Cerca de três horas depois do acidente, a rodovia foi interditada no sentido Serra Carapina. O combustível foi transferido para outra carreta da mesma empresa. Toda a operação foi acompanhada pelos bombeiros. Jogamos espuma, contemos todo o álcool etílico, ficou bem isolado e agora só está terminando o transbordo para finalizar a operação. Os feridos foram levados para o hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Mais uma covardia. Um homem pelado invadiu a casa de uma vizinha e abusou de uma criança de nove anos. A menina dormia quando foi surpreendida pelo agressor. O auxiliar de obras foi preso, confessou o crime e disse que fez tudo sob efeito de álcool. A garotinha de nove anos estava assustada na delegacia. O sono da menina foi interrompido no início da manhã deste domingo por um homem que, segundo a mãe dela, abusou da criança. O suspeito é um vizinho que mora na kitnet ao lado, no bairro Vale do Sol, em Viana. Na kitnet, dividiam a mesma cama mãe e as duas filhas. A dona de casa acordou após perceber um movimento estranho e se deparou com um homem nu, abusando da filha mais velha, de apenas nove anos. De um lado a parede é completa, do outro lado tem um vão, aí no caso que é essa casa dele, desse indivíduo. Aí ele pegou e pulou o muro da casa dele, já nu, entrou dentro da minha casa, o acesso porque pro lado de dentro só se fecha com a tramela, aquela tramela que roda. No caso, ele enfiou uma vara ali, um pedaço de ferro, alguma coisa e abriu. O suspeito foi detido por populares que aguardaram a chegada da polícia. O auxiliar de obras de 41 anos disse ser pai de uma menina de cinco anos. A polícia civil identificou que ele já tinha passagem por estupro em 2011. Sem nenhuma vergonha, ele confirmou todo o crime. Confesso, meu irmão, porque eu pulei, até na casa dela, foi isso, foi isso, foi isso. Eu fiz. Você pulou na casa dela sem roupa? Isso. Por quê? Porque eu tive esterejo. A mãe representou contra o suspeito na 4ª Delegacia Regional de Cariacica e não quer mais ter que conviver com o vizinho. Eu espero que seja preso, né? E que lá dentro eles façam o que ele fez com a minha filha também. O agressor, confesso, foi levado para o presídio. Vamos ao trabalho, pessoal. O TN começa com vagas de emprego para supervisor de vendas, enfermeiro, estoquista e mecânico de manutenção. Cadastro no site lincepsicologia.com O cenário da crise. Mais de 20 mil postos de trabalho deixaram de ser criados nos últimos 11 meses. Isso só aqui no Estado. Proporcionalmente, é o pior resultado do país. Pois é, Torino. Mas quem tem emprego não deve se focar na crise. Com a insegurança, aumenta a chance de ser o próximo demitido. A previsão é de tempo fechado com muita nebulosidade provocada pelo fenômeno conhecido como crise econômica. Ele vem acompanhado de rajadas de medo, incertezas e desemprego. O clima pesado no mercado formal de trabalho é o pior dos últimos 20 anos. No mês passado, o Brasil deixou de abrir 90 mil novas vagas. De setembro de 2014 a agosto de 2015, no Espírito Santo, foram menos 29 mil vagas. Só durante a crise, esta rede de supermercados já precisou demitir 5% do quadro de funcionários. O volume de vendas caiu um pouco. Não só no volume, como também na aquisição de produtos, né? Pedido que os clientes estão pegando produtos de segunda linha. Aí diminui a rentabilidade, diminui o fluxo de cliente. A gente acaba tendo que fazer algumas reduções, porque a empresa também tem que diminuir os seus custos fixos em vista disso, né? E a procura por vagas aqui está grande, viu? E por profissionais de tudo quanto é área. Até da construção civil. Nós estamos sendo muito procurados pelas pessoas do ramo da construção civil, das indústrias. Pessoas que trabalharam nesses ramos 5, 6, 10, 15 anos. Esta especialista em recrutamento e seleção explica que para quem está em busca da reconciliação com o mercado de trabalho, o diferencial pode ser a qualificação. Ser proativa, ser engajada, como eu já disse, se relacionar bem com pessoas, quer ser competitivo, o maior desafio é investir em você mesmo. O cenário está crítico, tem poucas oportunidades, muitas demissões, mas tem gente contratando. E quem está contratando quer contratar pessoas com esse perfil. Como manter o emprego em meio a essa tempestade de notícias ruins? O segredo é esquecer da crise e focar no trabalho, em suas potencialidades. Que trabalhe inseguro, que trabalhe angustiado, será que eu vou ser o próximo, ele acaba perdendo em performance. Então o primeiro ponto seria trabalhar a sua segurança em relação ao local onde ele está, por mais que o cenário seja inseguro. O negócio é se aperfeiçoar sempre e tentar sempre se superar. É verdade. Não é furar o olho de ninguém, não, é você superar você mesmo. Dar o melhor de si, não é isso? Mudando de assunto, o vendedor tinha acabado de entrar no carro quando foi abordado pelos criminosos. Os bandidos ameaçaram a vítima com a intimidação de uma pistola. Revoltado, o vendedor pegou uma moto, ligou para a polícia e foi atrás dos assaltantes. Pois é, foi uma imitação de pistola. Durante a perseguição, os bandidos bateram o carro e foram presos. Na delegacia fizeram questão de contar por que praticaram o assalto. Queriam encher o veículo de drogas. Um deles disse ser viciado desde os 12 anos de idade. O vendedor tinha acabado de entrar no veículo quando foi abordado por esses dois jovens, identificados pela polícia militar, como Horácio Rodrigues Gomes Júnior e Eleomar Rubens dos Santos, ambos de 25 anos. O vendedor contou que tudo aconteceu em frente à casa dele, no bairro Primavera, em Cariacica. Os bandidos chegaram a ameaçar a vítima com esse simulacro de pistola. Sem saber que a arma não era verdadeira e por medo, ele saiu do carro e a dupla fugiu, levando o veículo e uma carga de frangos que seria comercializada pelo vendedor. Eles pegou a bordô logo, falando que ia matar, que ia atirar, que era para entregar o carro de qualquer jeito. Botando pressão, eu olhei a parte da pistola que é de ferro, eu achei que era de verdade, aí eu achei melhor entregar. Após ter o carro roubado, o vendedor acionou a polícia. Não satisfeito, resolveu ir atrás dos bandidos. Pegou a moto que estava na garagem e perseguiu os criminosos durante 30 minutos. Fiquei umas meia hora perseguindo eles e conversando com o sargento com o telefone, dando aonde que ele estava, o ponto que ele estava. Os jovens, já cercados pela polícia, colidiram com o veículo da vítima e se entregaram. A única coisa que eles disseram é perdemos, perdemos e já colocaram a mão na cabeça, foram algemados, postos no cofre e as providências legais cabiam os tomados. Eleomar, um dos detidos, fez questão de contar por que resolveu roubar o carro do vendedor. Para andar, surfar, dirigir, achar o carro de craque e fumaça. Essa não foi a primeira vez que o vendedor teve um veículo levado por criminosos. Há quatro semanas, a moto dele foi furtada. Por sorte, ele conseguiu recuperar a motocicleta. Os jovens detidos foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Pois é, eles foram autuados por roubo e depois levados para o presídio. Você gostaria de mudar alguma coisa no jeito do seu companheiro ou da sua companheira? Será que o pessoal vai ter coragem de dizer? Vai aproveitar esse momento? Vamos ver. É para fazer a lista, sim? Mudar nela? Nele quem? Do seu companheiro. Nada, está ótimo assim. Mudaria, mudaria assim. Ah, eu gostaria de mudar nele é deixar um pouquinho de ser ranzinza, não tem? Sim. Turrão. Turrão, isso. Ah, eu acho atitude. Ser mais cavaleiro, mais gentil, saber o tratamento ser diferenciado com a gente. Mais carinhoso. Carinhoso, é. Acho que eu não mudaria nada. Tem que ser assim mesmo, se não a gente deixa de gostar, né? Ah, ela poderia ser mais observadora. Ah, ele é muito aplicante do meu peso, falando que eu estou gordinha. É, eu não mudaria, né? Eu ajudaria ele, né? Eu fazia um implante. Cara, se cabelo fosse importante. É, a personalidade dela é forte, né? A gente poderia diminuir um pouquinho desse temperamento dela aí. Pronto, falei. Legal quando a pessoa estivesse nervosa assim e só fizesse maldade com ele mesmo, como a menina da dada do carro ali que foi bater a porta com raiva, a porta pegou no pé. É verdade, mas uma crítica construtiva, com carinho, é sempre bem-vinda, né? Muito bem-vinda. Domingo de tiros e mortes em bairros da Serra. Quem estava na rua viveu momentos de pânico com medo de ser baleado. Uma criança de apenas dois anos foi colocada embaixo de um carro e depois puxada para casa para não ser atingida. Duas pessoas morreram. As marcas da violência ficaram espalhadas na rua. Este carro foi atingido por dois disparos no parabrisas. Dois tiros também acertaram a lataria e o farol deste outro veículo. O pneu deste terceiro carro acabou furado por um tiro. Por pouco, uma criança de apenas dois anos não foi baleada. É uma criança, não tem nada a ver com os problemas do mundo, problemas de adulto. Cada um faz o que quer, né? Mas, tipo, podia ter uma bala perdida. A filhinha do meu amigo também estava na rua também com um amigo também, passeando. E podia ter atingido qualquer pessoa. Os meninos subiam atirando. Aí o amigo meu viu que os meninos estavam atirando. Pegou meu filho, botou meu filho debaixo do carro. E o menino que estava tomando tiro, veio subindo em cima da calçada. Outro amigo meu saiu de dentro de casa, arrastado no chão. Conseguiu puxar ele pelo chão e levou ele para dentro de casa. Aí foi a hora que atirou nos carros aqui, pegou nos carros. E ele saiu correndo para lá e deu o que deu. O tiroteio aconteceu no final da manhã de ontem, no bairro Maringá, na Serra. Moradores contaram que ouviram cerca de 20 disparos. Alguns tiros acertaram os muros das residências. De acordo com testemunhas, os criminosos estavam de carro. Eles perseguiram a vítima por mais de 200 metros aqui pela avenida principal do bairro. Mesmo baleado, o rapaz ainda conseguiu correr. Mas acabou sendo assassinado aqui na Rua 11. Segundo a polícia, a vítima estava sem documentos e por isso não foi identificada. Moradores contaram que o homem seria morador do bairro Central Carapina, também na Serra. Na hora em que ele foi assassinado, várias crianças brincavam na rua. O filho de Dona Ruth era uma delas. Segundo ela, o garoto de apenas 10 anos correu para casa assustado. Aí eu saí para fora procurando ele, não achei ele, entrei para dentro e falei com meu esposo que ele não estava na rua. Aí depois que o menino já estava na rua morto, a minha vizinha pegou e trouxe ele para mim. Aí ele me abraçou e falou, mamãe, meu coração está disparando. E ele estava tremendo. Ainda no final da manhã de ontem, um adolescente de 16 anos também foi assassinado na Serra. O rapaz dormia nos fundos desta casa, no bairro Jardim Carapina. Testemunhas contaram à polícia que os criminosos chegaram de moto. Eles foram até o quarto onde estava o garoto e atiraram sete vezes contra ele. Ainda segundo a polícia, na rua onde aconteceu o crime, é intensa a venda de drogas. E mesmo com a grande movimentação de moradores, ninguém se arriscou a comentar o crime. O adolescente também estava sem documentos e não foi identificado pela polícia. A PM diz que faz policiamento em todos os bairros da Serra, mas pede mais ajuda da população com denúncias pelo 181. Você viu o eclipse ontem? Eu vi, claro. Eu virei até lobisomem ontem, o de sangue. Pois é, a noite deste domingo foi palco de um espetáculo maravilhoso no céu. Os capixabas ficaram encantados e registraram o eclipse total da Lua de várias partes do estado. A fotógrafa Tânia Lobo clicou o início do espetáculo. O Zenaldo Souza também usou uma câmera profissional para mostrar a Lua em Conceição do Castelo, região serrana. Já o André Souza tirou fotos em Cariacica. A Rosimar em Vila Velha. A Sara Loureiro em Viana. O Wendel em Balneário Carapebus na Serra. O Tales de Oliveira registrou a Super Lua em Camburi, aqui em Vitória. O fenômeno é conhecido como Super Lua de Sangue, porque a Lua passa por trás da sombra da Terra. A atmosfera ao redor do planeta fica vermelha e reflete na Lua, que fica sem receber a luz do Sol e com cor avermelhada. O fenômeno raro aconteceu pela última vez em 1982, eu me lembro, e só deve se repetir em 2033. Espero estar vivo para ver também. Muito obrigado aos nossos amigos que nos enviaram essas belíssimas imagens, viu? E o nosso WhatsApp bombadão está sempre disponível para você. Quer ajudar a gente a fazer o TN? Então continue mandando sugestões, fotos e vídeos para... 99860-3355. Fala. 99860-3355. Um bandido invadiu a residência dele durante a madrugada e levou vários objetos. Depois disso, a mãe do eletricista encontrou o filho morto na porta do quarto. A morte do morador desta casa movimentou a comunidade de Jardim Marilândia, em Vila Velha, nesta manhã. O homem, identificado como Walter Pereira, de 49 anos, estava caído no chão do quarto dele. Por volta das 5 horas da manhã, a mãe de Walter saiu de casa e foi pedir a ajuda de vizinhos. Ela relatou que durante a madrugada, um homem entrou na residência e assaltou a família. Levou o televisor, o DVD, entre outros pertences. Ele não teria agido com violência. Quando a mãe de Walter saiu do quarto para ver como estava o filho, já o encontrou morto. Quando eu cheguei ao local, ele estava deitado de bruxo, entendeu? Eu tentei ver se ele estava desmaiado ou qualquer coisa, virei o corpo. Tinha marca de violência no corpo, não tinha perfuração, não tinha nada. Um susto provocado pelo medo do assalto pode ter sido a causa da morte. O corpo de Walter foi levado pelo departamento médico legal para passar por exames. Segundo a perícia, familiares e amigos. No corpo do eletricista, não havia sinais de violência. O vizinho e amigo contou que Walter sofria de pressão alta e que na noite anterior à sua morte, saiu para beber poucas cervejas com ele. Segundo a mãe dele, ele tinha pressão alta, tomava remédio controlado. Pode ter sido realmente um susto ou qualquer coisa, a gente não sabe direito. A câmera instalada na entrada da residência não estava funcionando. A polícia civil vai aguardar o laudo do DML para saber o que de fato aconteceu com Walter. O eletricista era o único filho que recentemente morava com a mãe e cuidava dela. É uma pessoa boa, muito amigo do pessoal aqui, entendeu? Não tinha histórico nenhum. Olha, eu estou aqui com a Eunice, essa mocinha aqui é filha dela, tem 14 anos. E essa pequenininha também, de dois meses, a Sofia. E a Eunice, gente, tem 29, tem as duas filhotas aqui. Na primeira gravidez, depois que ela teve a filha, tomou um anticoncepcional que fez muito mal e você não conseguiu amamentar, né? Não, não consegui. Secou o leite dela. Pois é. E agora, com a pequenininha, o anticoncepcional não está fazendo mal, né? Não, não está fazendo. Está amamentando muito? Muito. Que bom. Então, faz a pergunta para a doutora. Doutora, qual a diferença que esse remédio que eu estou tomando não secou o leite? Eunice, boa tarde. Essas pílulas anticoncepcionais, que a gente chama de monofasgas, são essas prescritas para as mulheres depois que elas têm o filho. E elas normalmente não têm nenhum efeito colateral, elas vêm com 35 comprimidos à caixa. Você usa de modo contínuo, sem se preocupar com a menstruação. A única questão relacionada a ela é que a eficácia não é a mesma das pílulas combinadas. Então, você tem um prazo para que você possa fazer um uso seguro desse tipo de anticoncepcional. E os efeitos colaterais são menores porque na composição deles não tem o estrogênio, não tem o etnioestradiol. Segunda-feira, 28 de setembro, traficantes pedem ajuda para tirar filhos do crime. Aqui na foto principal de a tribuna, Flamengo vira freguês. Semana começa com mais de 9.300 vagas abertas em todo o estado. Novo contorno vai tirar 4 mil caminhões por dia de trecho perigoso da BR-101. Carro cai em ribanceira e mata tia e casal de sobrinhos. E não deixe de ler também nesta edição do Jornal da Tribuna. No AT2, trambiques de Paulo Gustavo. Pacotes para aproveitar o feriado. E mais, moradores vão dizer o que mudar nos bairros. Emprego tem novas vagas para você, viu? Várias lojas do Boulevard Shopping, Vila Velha, selecionam vendedor e caixa. Simples. Acesse o site e busque as chances. BoulevardVilaVelha.com.br A seguir, motorista perde o controle do carro na curva. E três pessoas de uma mesma família morrem no noroeste do estado. A gente volta bem rapidinho, agora é meio-dia e 31. E agora uma notícia triste. Um menino de dois anos está em estado grave por causa de um acidente dentro de casa. Sabe o que aconteceu? A televisão caiu em cima do garotinho enquanto ele brincava. Os pais estão inconsoláveis. Lucas Juvencio, de dois anos, brincava no móvel da sala, quando uma TV de 39 polegadas caiu sobre a cabeça dele. A tia conta que tudo aconteceu muito rápido. Ele foi brincar justamente embaixo do vão do rack, que foi onde tudo aconteceu. Ele entrou e justamente, provavelmente, quando ele foi sair, o rack provavelmente estaria em falso, né? E foi quando aconteceu a queda da TV por cima dele. Lucas passou por cirurgias. E a esperança do pai é de poder ter a chance de levar o filho para casa com vida. Esperar por Deus, né? Orar e esperar para ver se ele sai bem dessa, né? Gente, que fatalidade, hein? Nossa, muito triste. Agora, mais uma tragédia na estrada. Três pessoas de uma mesma família morreram na rodovia ES-220, em Barra de São Francisco, noroeste do estado. A tia, Marilene dos Santos, de 50 anos, e os sobrinhos, Marjo dos Santos, de 34. E a Patrícia Sabadim, também de 34 anos, morreram na hora. O marido de Marilene, o médico Antônio Dilmas Majewski, e uma criança de 7 anos, também ficaram feridos. Marilene dirigiu o carro, perdeu o controle do veículo numa curva e despencou numa ribanceira. As vítimas voltavam de uma festa de família. O enterro será em Nova Venécia. Pois é, antes da gente encerrar o TN, triste, né? Notícias tristes, uma atrás da outra, né? Vamos falar com a Luciana, que hoje está aí, olha. Oi, no Honda. Olha, vermelho. É rosa ou vermelho? A gente está meio nessa coisa da Espanha, né, Índia? Espanhola. Esses babados, essas coisas aqui, ó. Você está glamourando, Torino. Te amo, Espanhola. Te amo, Espanhola. Agora, dá um close na vestimenta total da Luciana Light. Já sei. Você vem em homenagem ao Flamengo, que ontem deu uma surra no Vasco. Você quer lascar a minha vida, né, querido? Você está me complicando. Bom trabalho, Luciana Light. Vai daí que nós ficamos por aqui, né, Índia? É isso aí. Beijo, Lu. Tchau, pessoal. E aí, amigos, fiquem em paz.